Oi galera, bem-vindos a este canal, Deste aqui nos fala. No videozinho de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é ser esposa de militar, porque tem, eu acho que existe uma fantasia muito grande em volta disso, uma glamorização muito grande em relação a você ser esposa de militar. Muita gente acha que é super fantástico e chega lá no meu Instagram e fala assim O sonho da minha vida é casar com um soldado americano, ou como que eu conheço um soldado americano, ou o que que eu faço para casar com um soldado americano? Ah, é o meu sonho. Para quem realmente é casada com um soldado, não só com um soldado, mas com um marinheiro, com um, eu acho que a palavra certa é aviador, airman, eu não sei como é que fala porque, mas a pessoa que tem um soldado americano e os marines e a guarda costeira e tal, todos eles têm uma rotina muito complicada e você como esposa meio que navega nisso sem saber muito o que que te espera. Claro, você como esposa ou como namorada ou noiva, você acaba pegando um pouquinho da vida e dos trejeitos do exército, mas ainda não é aquilo como, tipo, não é tudo, você não sabe tudo. Então, quando você casa com um soldado, não é simplesmente, ah, de vez em quando ele vai para a guerra. Não, tem várias outras coisas que fazem com que a sua rotina seja complicada, porque até eles irem para a guerra mesmo, né, para a zona de combate, eles têm que se preparar, eles têm que treinar, eles têm que fazer exercício, eles têm que fazer mesmo treinamentos de preparação para situações que eles possam eventualmente encontrar, tem que... e é tudo muito complicado, muito demorado e isso requer que várias vezes eles não estejam em casa, várias semanas, às vezes meses, e... e quando você casa com alguém, você tem uma família, geralmente as pessoas gostam de estar juntas, pelo menos à noite, né, se jantar junto e ter aquela rotina de família e no exército, no serviço militar em geral, você não tem muito essa rotina, tem algumas pessoas, tem alguns serviços dentro do exército que realmente conseguem manter uma rotina mais, mais, ah, equilibrada, né, mas o meu marido, ele vai muito para missões curtas, no caso, para treinamentos curtos, no caso, que eles fazem treinamentos como se eles estivessem indo lá no Afeganistão, então eles vão para áreas aqui que se assemelham ao lugar que eles poderiam ir ou poderão ir e lá eles fazem treinamento e o treinamento é super realista, então eles vão, eles têm que montar tenda, eles têm que lidar com se aconteceu algum problema no carregamento, ou seja, não tem comida, ou não tem água potável, ou não tem água para tomar banho e... às vezes tem treinamento de preparação para ataque e... ou seja, fogo controlado, né, tem os treinamentos de pular de helicóptero, tem os treinamentos... mas tem muito disso e uma das coisas que, para mim, é muito complicado lidar no exército é impredibilidade, imprevisibilidade, é que é imprevisto, é tudo muito na hora, ou seja, você... a gente, quando a gente se mudou para cá, a gente não era para se mudar para cá, a gente era para ficar na Alemanha, estava tudo certo para a gente ficar na Alemanha mais três anos, aí do nada, eles mudaram para o Havaí, do nada, foi de um dia para o outro, minha mãe chegou em casa e falou, você não vai acreditar, a gente foi para o Havaí, e eu falei, não, não estou preparada ainda, mas, tipo, é o Havaí, quem que não quer ir para o Havaí, né, então eu fiquei meio empolgada de ir para o Havaí, tipo, né, Hawaii, aloha, praias, e aí a gente estava se preparando para ir para o Havaí, a gente já estava com a companhia de mudança, a prevista para vir buscar as nossas coisas, para mandar para o Havaí, já estava vendo a transportadora do carro, tudo, aí um dia, um belo dia, eles simplesmente mudaram as ordens, tiraram o Havaí e colocaram o forcampo, que é onde a gente está agora, aí a gente teve que rebolar para conseguir mudar tudo a tempo, que na época teve um pequeno imprevisto com o meu filho, ele estava no hospital e foi muita correria para a gente conseguir arrumar tudo, exatamente por isso também que o meu visto eu fiz diferente do que a maioria das pessoas fazem, por causa dessa mudança. E não só nisso, né, não só nisso, a gente veio parar aqui de paraquedas quase, e depois teve a missão, que a missão eles ficaram falando que ia ter missão por, acho que três meses, que eles falaram que ia ter missão, ah, vai, não vai, 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 prepara, 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 prepara tudo, aí prepara, corre, 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 vai fazer tudo, aí depois eles falaram, ah, não vamos mais, aí tem que, aí meu marido já meio que já está esperto, já está calejado, aí ele já deixou tudo pronto, caso a gente mudasse de ideia, já estava tudo pronto, não precisava fazer correria, e foi exatamente o que aconteceu, três vezes eles falaram que ia, depois eles não iam mais, depois a gente falava que ia, depois não iam mais, aí até que realmente saíram as ordens mesmo de deployment, são as ordens de missão, e aí é... A grande maioria das pessoas acha que ir para a missão é uma coisa glamourosa, porque vocês veem esses vídeos de retorno de missão, e é muito lindo, muito lindo, você vê as famílias se reencontrando, você vê a emoção das crianças, às vezes as pessoas levam os cachorros, os cachorros ficam super emocionados de reencontrar o dono, mas por trás dessa reunião tem uma despedida, e a despedida é muito, muito complicada, porque não é simplesmente você ir lá e se despedir, tem semanas de preparação que são frustrantes e mentalmente exaustivas, porque não é simplesmente ele chegar e falar, eu vou para o Afeganistão, ou eu vou para o Iraque, ou eu vou para a Síria, tem várias coisas que eles têm para fazer o testamento, caso aconteça o óbito, tem que fazer o seguro de vida, deixar exatamente escrito no seguro de vida quem que recebe, quem que não recebe, tem que fazer os preparativos do funeral, ou seja, a gente vai em um lugar lá e a gente escolhe tudo indo do funeral, para que caso ocorra o óbito, a gente como esposa não tenha que lidar com isso naquele momento, eles fazem as instruções do que vai acontecer caso o soldado venha a óbito, ou seja, são semanas de preparação para caso o soldado morra. Então, isso psicologicamente é muito avassalador, é muito, ainda mais para quando você tem filho, é psicologicamente muito frustrante e muito pesado, você ficar lidando com essas coisas sabendo que tem a possibilidade do seu marido ir para esse lugar e não voltar mais, ou voltar dentro de um caixão. e eles explicam exatamente como que funciona todo o trâmite, se aconteceu o problema, ou seja, eu também tive que fazer todos os meus preparativos aqui, eu também fiz o meu testamento, caso acontecesse alguma coisa comigo, e as crianças estão sozinhas aqui, no caso que eu não tenho família aqui nos Estados Unidos, a gente não tem família aqui nos Estados Unidos, então a gente teve que deixar isso também preparado, escrito, voltando aqui na casa, testamento, instruções do que fazer caso eu vá parar no hospital, instruções do que fazer caso eu venha a óbito também, o que é para fazer com as crianças, e instrução do meu seguro de vida também, para quem que vai o dinheiro, quem que recebe, e acaba que você é uma mãe solteira, sem ter que trabalhar fora, o que por um lado eu acho que é mais fácil do que as mães solteiras que têm que trabalhar fora, você tem que conciliar tudo, mas é mentalmente exaustivo, é muito cansativo, gente, na cabeça, na cabeça é muito cansativo, porque você tem que lidar com as suas próprias inseguranças, você tem que lidar com os seus próprios medos, e aí você tem que ser aquela pessoa forte, para quem? Para o seu soldado, né, que está lá do outro lado, passando por situações de receber, levar com bomba todos os dias, porque todos os dias tinha um atentado suicida, todos os dias tinha um atentado suicida lá onde meu marido estava, inclusive um soldado da unidade dele morreu, e foram as piores três horas da minha vida, por quê? Quando eles estão de missão, as pessoas que ficam para trás, a unidade, os grandões que ficam para trás, eles sempre falam assim, não contem para as suas esposas que alguém morreu, existe um caminho, existe um método que a gente tem que seguir para dar essa notícia, não contem. Mas, sempre tem alguém que dá colíngua nos dentes, e pelo que foi contado, né, nessa época, uma esposa estava conversando com o marido, pelo FaceTime, né, como eu falei, você pode conversar com o seu marido, ou seu namorado, sei lá, por FaceTime, quando eles estão de missão, e eles estavam conversando, e quando vinha a bomba, eles têm que sair, pegar a arma deles, e sair para ir para um bunker, que é um lugar lá, antibomba, e eles ficam lá até eles receberem sinal de que ele já está tranquilo, que eles podem sair, ou que eles têm que ir atacar, eles vão ficar lá, até eles receberem as ordens de como proceder. E, nesse momento, o carinha, em vez de falar, querida, tenho que ir, ele simplesmente pegou as coisas dele, e levou o telefone com a mulher, ainda ligada, a mulher ainda lá. E ele foi conversando com o pessoal lá, e ela lá ainda ouvindo. E, nisso, eles falaram que alguém lá, da brigada, da unidade deles, tinha morrido. E foi só isso que ela ouviu. Então, o que ela fez? Ela foi para o Facebook, para o grupo das esposas dessa unidade, e falou, gente, tentem entrar em contato com o marido de vocês, porque é um soldado, morreu. E isso era de noite aqui, e de manhãzinha lá. Então, vocês podem imaginar o pânico generalizado, que isso causou. Porque todas as esposas, entraram em surto. Todo mundo, inclusive eu, entrou em pânico. Eu ficava tentando ligar para o marido, eu ficava, mandava mensagem para ele, ligava, eu tentava ligar para uma amiga, que eu tenho, mais ou menos, que o marido dela estava lá, junto com o meu marido, eu tentava falar, você falava assim, você ouviu alguma coisa, você falou com o seu marido? E ela chorando também, não falava, não ouvia, ninguém estava conseguindo conversar com os maridos, né? Aí, uma a uma, conseguia, né? E falava, ah, não é o meu, ah, não é o meu, ah, não é o meu. Quanto mais você escuta, não é o meu, não é o meu, mais cresce a sua cabeça, que é o seu, porque não é o das outras. Então, tem um número limitado de soldados. Então, se uma grande maioria não é, você fica, vai por eliminação, né? E, então, até do momento que essa mulher, essa louca, postou no Facebook, que isso aconteceu, até o momento em que eu consegui falar com o meu marido, já se passaram três horas, eu já me senti viúva. E eu chorava, estavam os prantos aqui dentro dessa casa. E eu falei, gente, eu não sei ser viúva, eu não sei, eu não tenho capacidade psicológica para fazer isso, e na hora você esquece tudo o que eles falaram, né? Tudo o que eles falaram que é para você fazer, você esquece, vai embora da sua cabeça. E eu falei, como que eu vou dar essa notícia para essas crianças, gente? Como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Eu tenho que chamar minha mãe, eu tenho que ligar com minha mãe, o que eu vou fazer? Eu tenho que enterrar esse homem, eu não sei como é que se enterra uma pessoa. Eu não sei como é que se faz no funeral. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, eu vou criar essas crianças sozinhas, eu não sei criar essas crianças sozinhas, gente, embate, todos os problemas, todas as inseguranças que você tem, brotam na sua cabeça naquele momento. Aí, do nada, meu marido acordou e viu que tinha cinquenta e poucas ligações e mensagens, e ele falou, não, eu estou bem. Sim, teve um negócio, mas eu não ouvi, e eu estava dormindo, desculpa. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, quando você ouve uma ligação, você atende. não dorme assim, não dorme assim. Mas, aí veio a segunda parte, que aí você descobre que o marido de outra pessoa morreu, porque tinha realmente uma pessoa morrida. E era um rapaz de 19 anos, e a mulher dele estava grávida. ou seja, ela descobriu como todo mundo, ela foi para a ordem de eliminação. Até que todo mundo falou, meu marido, ah, meu marido está bem. Aí todo mundo levou os povos, porque não é para fazer desse jeito. Fora que você muda muito. De três em três anos, de quatro em quatro anos, depende da frequência, depende do trabalho, do soldado também, você vai aqui para os Estados Unidos, ou você vai para o Havaí, ou você vai para o Alasca, ou você vai para a Coreia do Sul, ou você vai para Dubai, ou você vai para a Europa. Esse é o ponto negativo e o ponto positivo, porque se você não tem filho, é bem mais fácil fazer isso. Se você tem filho, você tem que se preocupar com escola, você tem que se preocupar com jet lag, você tem que se preocupar em que casa você vai morar, em qual área você vai morar, que escola você vai ir, que escola você vai colocar as crianças, vai ficar dentro da base, vai ficar fora da base. A gente decidiu ficar dentro da base, porque as casas aqui são uma merda, mas a escola é excepcional. Então, a gente fez essa escolha de colocar a escola acima da moradia. E tem alguns lugares que a base em si é um nojo, tem outros lugares que a base é incrível, geralmente as bases menores são bem legais, as bases maiores são bem bosta. Por exemplo, no Texas, a base é gigantesca, é a maior base militar dos Estados Unidos, e é um poço de criminalidade, é um poço de confusão, treta, maloqueirice, tudo de louco tem naquele lugar. E você tem que lidar com o bullying das outras esposas, você tem que lidar com a solidão, porque você deixa tudo que você conhece, tudo que você confia para trás, para você seguir esse relacionamento, sem meio que uma garantia de que dá certo. Porque geralmente os homens no exército, e as mulheres também, tem mulheres soldados também, eles se casam rápido, justamente por causa dessa mudança constante. Você não sabe quanto tempo que você vai estar lá, porque às vezes está escrito que você vai ficar três anos, e dois anos, um ano e meio, eles já mudam você, já mandam você para outro lugar, porque você vai para onde tem necessidade, então geralmente eles casam rápido. É muito normal isso, de soldados quererem casar rápido, por esse negócio de não ter que ficar esperando, porque depois eles vão embora, depois para você casar e ir separado, às vezes é meio complicado. Então, é mais fácil você casar e fazer já tudo junto. E às vezes as pessoas casam nessa rapidez, no calor do momento. Aí casam e às vezes o relacionamento não dá certo, e é muito mais caro você ser divorciado que você se casar. Então, você acaba... E às vezes tem... Um grande problema no exército é a traição, infidelidade, né? Dos dois lados. Mas... Aí vem essa parte, né? Você abdicar de tudo para seguir uma pessoa, sendo que no final... No final, não. Você não sabe, você não tem uma certeza de que aquele relacionamento vai dar certo. Você espera, você torce, você acredita, mas não é só de você, né? Não parte só de você. Parte da outra pessoa também. E como eu falei, a solidão. Porque se você trabalha, você tem os seus colegas de trabalho e tal, mas se você não trabalha, você fica quase meio que isolada. Você fica em casa, ou você tenta fazer amizades, só que na minha experiência, tentar fazer amizade com esposa de militar nem vai dar certo. E eu tenho pouquíssimas amigas, que são realmente... Amigas, amigas, conhecidas. Eu tenho bastante, mas amigas, amigas, eu tenho pouquíssimas. Por causa que... Eu já tinha até feito um outro vídeo sobre isso, por causa que tem... Tem muito bullying. Muito bullying, muito... As amizades aqui, para manter a amizade com algumas americanas, é muito difícil, gente. É mentalmente exaustivo, às vezes, você ser amiga de uma pessoa aqui. mas isso é material para o outro vídeo. Mas eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Não rolou choro. Mas eu só quero mesmo que vocês entendam que ser esposa de militar não é maravilhoso. É maravilhoso porque você está casada com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama, que você tem a sua família do jeito que você gosta. Mas a rotina de militar não é para qualquer um. Não é qualquer esposa que consegue dar conta de manter um relacionamento assim. Tem muita mulher que não consegue. Tem muito homem que não consegue. não é só por causa das missões. É também... Acho que as missões fazem um grande... Pesam bastante. Mas não é só por causa da missão. Eles estão muito tempo longe. Você é muito tempo sozinha. E é basicamente que é tudo... As pessoas, o exército, né? Espera que você dê conta de tudo. Então, você tem que dar conta de tudo. E muita gente consegue. Muita gente não consegue. Muita gente consegue. É a base de medicação. Muita gente consegue, na base de se perder um pouquinho, a perder a própria identidade para você dar conta de fazer tudo. Existe também uma rivalidade muito grande entre as próprias esposas. E acaba que, por causa dessa rivalidade, tem uma competição muito grande. Então, se você não se atém a essa competição, você acaba sendo deixada para trás. Ou seja, você fica sozinho. E é muita coisa para você aprender. Porque do exército... A gente não nasce sabendo as coisas. Então, no exército, é aquele mundo que você não conhece. Então, quando você cai de paraquedas, você tem que aprender muita coisa. E muita coisa é frustrante. Tem muitas esposas que reclamam que os maridos saem às 5 horas da manhã e voltam às 8 horas da noite. Mas, para quem já é veterano, a gente já sabe que é o luxo deles voltarem para casa. Mas, para quem é noviça, para quem está nova nessa vida, acham ríferes ter que ficar catando lixo na rua. Porque eles fazem isso também, gente. Cata lixo na rua. Limpar aqui é a base. É trabalho deles. Mas, não pensem... E a gente chegou aqui, o vídeo está cumprido e tal. Mas, não pensem que vocês indo na internet procurando um soldado, né? O de primeiro que você vai encontrar é um soldado. Porque a maioria dos soldados, se você realmente encontrar um verdadeiro na internet, eles não querem relacionamento na internet. Relacionamento por internet. Tipo, você estando no Brasil e ele estando nos Estados Unidos. Geralmente, eles não querem isso. Porque é muito trabalho. Fora que brasileiro para ir para os Estados Unidos não é tão fácil e barato assim. Então, eles vão arrumar uma pessoa aqui. Aqui ou no lugar onde eles estejam. E se eles estiverem em outro país, tipo na Alemanha, geralmente eles estão lá. Os solteiros, eles estão lá para curtir. E se é casado e está sozinho lá, a esposa ficou para trás, provavelmente ele está lá explorando as partes íntimas das europeias. Mas, eu espero que eu tenha podido... Eu possa ter tirado algumas dúvidas que vocês têm, esclarecido algumas coisas. Se vocês ficaram em dúvida alguma coisa, deixem nos comentários. Ou me mandem uma mensagem lá no meu Instagram. me mandem uma DM lá no meu Instagram, que é que eu tento responder todo mundo. Bom, tchau!